Deputada Janaira Pascoal, do PSL. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento os colegas presentes, os funcionários da casa, as duas pessoas que vieram nos honrar com suas presenças e quem nos acompanha à distância. Eu participei ontem de um evento na OAB para falar sobre políticas públicas para o álcool. E aproveitei o ensejo para abordar o projeto que tramita nesta casa de minha autoria, objetivando proibir as festas open bar nas instituições educacionais, bem como todos os outros espaços ligados a estas mesmas instituições, como as residências universitárias, os ambientes de centros acadêmicos, diretórios acadêmicos, as atléticas. E eu vou voltar a esse tema muitas vezes, porque eu entendo que é um tema relativo à saúde pública, à educação e também à segurança pública. Os muitos médicos que vêm se manifestando a respeito deste projeto têm, inclusive, destacado o fato do Brasil ser um dos únicos países no mundo que admitem essas festas open bar, sobretudo no ambiente universitário. São festas sabidamente prejudiciais à saúde e à segurança pública. Mas eu gostaria de aproveitar este espaço democrático para fazer uma espécie de desagravo ao grupo de advogados que, num convênio com o Cratode, Cratode é centro de referência de álcool, tabaco e outras drogas. Então, há alguns anos atrás, havia um grupo de advogados liderados pelo doutor Cid Vieira, que também é advogado, foi membro do Conselho da UAB, presidente da Comissão de Prerrogativas na UAB, e ele liderou esse grupo de 70 advogados, que ficava no Cratode, atendendo as famílias de pessoas envolvidas com drogas, em especial com crack, pessoas, em sua maioria, que viviam na Cracolândia, cujas famílias, pela falta de recursos, não tinham a quem recorrer. Então, esses colegas advogados se dispuseram a ficar gratuitamente, ceder seu tempo para ajudar essas famílias carentes. Qual era o trabalho desses advogados? Auxiliar essas famílias no pleito de tratamento, nos casos mais severos, de internação. Antes de uma internação se efetivar, a pessoa acompanhada do familiar passava por um médico que dava um laudo, apontando a necessidade da internação, além do médico, havia a manifestação de um promotor de justiça, de um defensor, a sentença de um juiz, ou seja, um procedimento absolutamente regular e previsto na legislação. Por que estou dizendo isso tudo hoje? Porque ontem, nesse evento, infelizmente, foram veiculadas em verdades. Foi dito, na sede da Ordem, que essas pessoas abnegadas teriam, nesse período, descumprido a lei, determinando internações de outros cidadãos de maneira autoritária e até ilegal. Então, eu quero aqui fazer o registro de que eu acompanhei esse trabalho de perto, não como parte no trabalho, mas como membro do Conselho da Ordem, como colega de Conselho do Dr. Cid, e posso dizer que foram 70 colegas que enfrentaram todo tipo de preconceito, todo tipo de ideologia, e que, entre esses 70 colegas, a esmagadora maioria era formada por advogadas, que, na condição de mães de família, se solidarizaram com as mães daqueles jovens que estavam vivendo na Cracolândia. Então, não é justo, não é honesto negar o reconhecimento a esse trabalho. A pessoa ou as pessoas podem até divergir da oportunidade desse trabalho. Infelizmente, como professora da USP, como alguém que conhece bem as ideias que prevalecem, sei que muitos dizem que a pessoa tem o direito de se acabar na sarjeta. Então, nada impede que um formador de opinião pense dessa forma. Mas este formador de opinião, ou estes formadores de opinião, não têm o direito de difamar quem trabalhou corretamente, licitamente, gratuitamente, para ajudar famílias carentes. Em regra, os formadores de opinião que ficam alardeando que a pessoa tem o direito de morrer usando o Crac na sarjeta, nada fazem para ajudar essas famílias. E eu finalizo, Excelência, cumprimentando aqui a Coronel Adriana, de Piracicaba, vereadora que hoje muito nos honra com a sua presença. Coronel Adriana, que tem lutado bastante em prol da segurança das mulheres, não só na sua cidade, mas no nosso Estado, e nos ensinado muito com seu exemplo. Uma honra receber Vossa Excelência aqui hoje. Obrigada. Obrigada, Senhor Presidente. Legenda Adriana Zanotto